Não, fica bonitinho as quatro, pô. Não acende. Não acende. E agora? Porra. Como é que acende o outro? Ele não tem pavio, ó. Ah, tá soltando corante no meu bolo. Eu não vou conseguir comer. Eeeh. Não, não, já acendeu o outro. Aê, parabéns pra você. Olha aí, gente. Comemoração de 100 edições. E 5 anos que eu faço essa bagaça desse canal aqui. E ainda vira praticamente um parabéns pra mim, né? Dia 8 agora. Faço 30 anos pra ficar velho demais. Mas olha aí, ó. 100 edições. Cara, eu nunca fiz um trabalho, um projeto que durasse tanto tempo. E que atingisse tantas pessoas. Então, extremamente agradecido por todos vocês que acompanham essa bagaça aqui. Eu tô preocupado se pegar fogo na minha mão. E também, como eu falei, são 5 edições. Eu comecei fazendo lá em 2012. No primeiro canal. Se vocês não sabem, eu perdi o primeiro canal. E aí comecei esse segundo aqui. Inclusive... E aí comecei esse. E aí... Pronto. Voou corante na mesa tudo. Que merda. Olha isso. Olha o primeiro Cala a Boca Ricardo. Olha que porcaria. Esse foi o primeiro Cala a Boca Ricardo 2012. Review Prometeus. Olha que magrinho. Só pra vocês terem uma ideia, eu usava o microfone do Rock Band. Tá preso no meu joelho. Eu tô segurando com... Eu não tinha tripé, obviamente, né? Eu botava esse apito. Isso aqui... Isso aqui é a preguiça. Eu não sabia fazer abertura, obviamente. Fazer vídeo. Que coisa tosca, né? E eu tô gravando isso com um iPhone 4. E ele tá, tipo, num tripézinho muito vagabundo. Agora, você quer ver algo pior do que isso aqui? Isso aqui era uma das minhas primeiras tentativas de fazer conteúdo pro YouTube. Isso é 2009, mano. Olha isso. Era Nerd TV. Olha a voz. E a ideia desse programa era ser um programa de experimentando gordice, entendeu? Eu bebi guloseimas, né? Então isso aqui experimentava refrigerante. E aí... E esse foi um dos primeiros que eu de fato lancei. E a ideia não era ruim, cara. Porque hoje em dia é que o celular, né? Você ia experimentar comida. Tem vários canais que só sobrevivem disso, né? Experimentando guloseima. Olha a porcaria. Eu gravava com a câmera do notebook. Você vê. Que bosta. Então como você pode ver, todo mundo começa ruim. Todo mundo começa uma porcaria. E todo mundo começa com zero inscritos. Com zero views. E é isso, cara. Pouco a pouco você vai crescendo. E, sabe? O canal hoje é muito melhor do que era ano passado. E no ano anterior. E no ano anterior. E provavelmente daqui a ano que vem eu vou estar achando isso aqui. Que eu tô fazendo hoje uma bosta também. Eu lancei isso, sabe? A gente... Nós seres humanos. A gente sempre se arrepende das coisas que a gente faz, sabe? Então não esquenta a cabeça e vai, sabe? E aí, falando de uma parte importante dessa coisa de produção de conteúdo pra internet. Que são os haters. Como lidar com os haters. Vários de vocês que gostam do que eu faço aqui. Sempre me perguntam. Ricardo, como é que você aguenta? Como é que você lida com essa galera? Vários amigos que fazem vídeo. Falaram, ó. Desisti. Tô de saco cheio. Não consigo lidar com essa galera. E eu vou te falar. Eu leio todos os comentários. Todos. Respondo um ou outro, né? Escruto. Mas eu leio todos e acompanho tudo que a galera fala. E eu... Chegou. Acabou essa parada de política de boa vizinhança. Eu vou fazer nesse vídeo aqui especial. Então, vários de vocês já sempre pediram. Pô, Ricardo. Não deixe isso barato, sabe? Vocês ficam até receosos de comentar lá. Recebam várias mensagens também. Então, ó. Acabou com essa porra. Acabou com a política de boa vizinhança. Acabou com o Mr. Nice Guy aqui. Agora é hora de dar a porrada de volta, né? Se a galera amala. Colocar eles nos lugares... Nos seus devidos lugares. Certo? Antes, quero dar um recadinho pra vocês aqui. No momento... Jabá. 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 Eu quero dar a dica pra vocês do patrocinador desse vídeo, que é o HiNative. É um aplicativo muito bacana pra EOS e Android. Onde você pode aprender não só o tridioma, mas também como a cultura do local. Acontece muito aqui comigo no Canadá. Muitas vezes de não saber qual é a palavra pra falar uma coisa. Por exemplo, eu queria saber qual era a expressão pra... Tipo, eu vou descer no próximo ponto do ônibus, sabe? Eu não sabia exatamente qual era a expressão. Ou uma vez, quando eu tava na cozinha do trabalho, eu queria perguntar por um bowl, né? Uma tigela. E do jeito que eu falei, parecia que eu tava falando bowl, que é arco, né? Arco e flecha. E aí o pessoal não entendeu. Então, pelo aplicativo, você pode não só fazer a pergunta do que que significa, de como se fala, ou mesmo de você mandar um áudio dizendo a palavra e, ó, isso aqui soa natural, é como vocês falam. Ou a aplicação numa frase, qual é a diferença entre uma frase e outra. Isso acontece direto comigo, por exemplo. Uma pergunta... Você pode perguntar sobre o local. Pô, como é que é aqui, no caso, onde eu vivo em Vancouver? Como é que é o clima aqui em Vancouver? Ou como é que, sei lá, qual é o tipo de comida típica daqui? Esse tipo de coisa. Então, quando eu vou fazer a pergunta, ó, eu posso mandar a pergunta, né? Se isso soa natural. A pergunta é sobre inglês. Eu quero perguntar, bô, se isso soa natural. Posso mandar uma foto, imagem, o que seja. Vou mandar um áudio. Bô. Bô. Não sei, vamos postar. Então, o legal é justamente isso. Você se comunicar com pessoas que são nativas naquela língua. Você ajudar as pessoas também na sua língua e, assim, vocês aprenderem. Porque muitas dessas coisas, você não aprende no curso de inglês. Você aprende só vivendo. E é legal porque um aplicativo como esse te ajuda, enquanto você não está no país, te ajuda a ter esse conhecimento da língua. Porque essa é a melhor maneira de você se misturar na sociedade, quando você está em outro país. É você falar mais parecido com aquela galera. Não tem problema você ter sotaque, obviamente. Mas quanto mais próximo você fala, mais fácil eles te entendem, mais fácil você se sente inserido naquele grupo. O High Native está disponível em mais de 110 idiomas e você pode baixar no iOS, no Android e também usar no navegador, se você quiser estudar pelo seu computador. E o mais legal, você pode criar a sua conta usando o Facebook e o Twitter, para ficar mais fácil, ou pelo seu e-mail mesmo. E o aplicativo é de graça. Eles têm uma versão paga com mais funcionalidades, mas se você quiser, a versão gratuita já é o suficiente para você começar a se comunicar, aprender e tirar suas dúvidas. Então baixe agora o High Native no seu celular, porque o aplicativo é muito bacana. O link está aqui na descrição. Vai lá e mostra o seu apoio aqui ao canal Território Nerd, dando essa força, indo lá no link da High Native, que decidiu patrocinar aqui esse vídeo. Muito obrigado, High Native. É um aplicativo muito bacana. Depois me conta o que vocês acham. Bom, vamos começar então? Cara, você é um babaca chato. Você não é crítico e nem analista. Você sempre mente. Um babaca. Não achei motivo de você falar essas coisas. E você é um bobo feio e cara de melão, tá? Pode descurtir duas vezes? Cara, na verdade pode. Pode descurtir várias vezes. Se você não saber disso não, você tem que fazer o seguinte. Você tem que entrar no vídeo todo dia. Entra lá e clica no descurtir todo dia. Se você tiver mais computador na tua casa, vai em cada computador e também discurte lá o vídeo. Entra no teu celular também. Se você tiver iPad, vai no iPad. Entra em cada aparelho diferente. Em dia diferente, você vai lá e dá um descurtir, que você consegue descurtir mais de uma vez. Cara chato, vai assistir e criticar Tinkerbell. Boa ideia. Então, eu acho que a Tinkerbell ali no segundo ato, ela mostra uma clara evolução do tudo que ela começa ali no começo do filme, o que ela tá tentando atingir os objetivos. Você devia ter avisado que a partir do minuto 6 você já solta spoilers. Eu já vi o filme, mas quem não viu já perdeu parte da surpresa aí. O problema são vocês que assistem esses vídeos só ouvindo, não tá olhando pra tela. Tem um aviso gigante quando começa o vídeo. Depois, ô Ricardo, ai não tem aviso. Ai, você não avisou, não sei o que. O problema é você. Perca o hora na edição e você não dá nem prestigia, entendeu? Fica só ouvindo essa bosta e depois vai reclamar que não tem nada, entendeu? Eu vim com o maior esforço pra identificar você que eu venho. Bem na hora do punhetão. Você e o resto do Amélia TV poderiam dar as mãos e sumir da internet. Esse é o problema de você ser você. Você simplesmente não consegue sentar na poltrona do cinema e relaxar pra assistir um filme. Você tem que reparar se o personagem foi bem construído. Bom, não sei você, mas de onde eu venho isso simplesmente se chama assistir um filme. Minha mulher, pensei que você era bíba. Mas aí... Por quê? Você tá interessado? Caralho, você não gosta de nada! Nada! Vem falar mal de todo filme. Vai se fuder, cancelei a minha inscrição. Eu ia até zoar esse comentário, mas olha, vamos revelar. Olha quem comentou. Meu querido, isso aí, papai do céu, já te zoou demais, já. Se eu zoar, não. Toma um dislike de brinde aí só por causa da malcriação no começo do vídeo. Não tenho que ouvir esses faniquitos de moleque boca suja. Cara, essa galera é engraçada, né? Você não pode falar uma vírgula fora do lugar. Você não pode falar... Às vezes eu falo, sei lá, falei uma coisa com entonação diferente e não. Vou dar dislike por causa disso. Ai, você desenhou pra explicar o filme. Tá achando que a gente é burro? Dislike. Cara, vocês superestimam demais dislike. Vocês acham que dislike tem um poder gigante do texto que não existe. Sabe o que dislike afeta o meu vídeo? Nada. Nada. Zero. Não afeta o YouTube recomendar ele. Não afeta o que eu ganho de grana do AdSense. Não afeta nada. Esse cara é o pior. Só fala merda. Perdeu mais um escrito. Você não é digno de pronunciar o nome da Mulher Maravilha. Você não é ninguém pra criticar aquela obra de arte. Estou me segurando pra não te xingar. Ah, eu não posso falar Mulher Maravilha? Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Poxa cara, você me perdeu neste vídeo. Oh, pior analista de filmes do YouTube. Tudo que é da DC é ruim pra esse cara. Ah, vai dar meia hora de cu, seu arrombado. Toda vez é o mesmo lixo de vídeo. Essa é tua terapia quando tu quer resolver teus problemas? Dar meia hora de cu? Que lixo de crítica. Agora entendo porque esse canal é o único que não cresce. Parou nos 70 mil inscritos. Isso é hilário, porque eu recebo esse tipo de comentário sempre. Que o canal não é a passagem de 10 mil inscritos, que não é a passagem de 20 mil, que não é a passagem de 30 mil, que não é a passagem de 40 mil e tal. Tá indo, né, cara? Continua. Continua aí, tipo... Ai, deixa eu vir daqui e dar um dislike nele. Ai, esse canal não vai crescer. Faz mais isso aí, tá? Tá joia, valeu. É engra... O hater... Eu vou falar um negócio pra vocês. O hater é mais fiel do que quem gosta do meu conteúdo. Isso é fato. Ah, fi, tem que falar menos. Enrola demais pra fazer uma análise do filme. Muito bem. Então agora aqui no canal eu vou estrear uma nova maneira de fazer críticas começando agora. Gostei. É, mais ou menos. Legal. Bacaninha. Divertido. Nossa, dormi. Péssimo. Vergonha alheia. Muito engraçado. Sensacional. Melhor filme do ano. Pior filme do ano. Uma bosta. Queria desver. Foda. Um lixo. Esse cara é uma piada. Como crítico? Não sei. De repente você me convidar pra um jantar aí, alguns drinks. Dependendo do papo, da interação. Pode pensar em fazer algum negócio. Que babaca esse mané. Não sabe nada do que tá falando. Um coitado que nunca deve ter visto uma HQ da Mulher Maravilha na vida. Não, na verdade eu já vi várias HQs da Mulher Maravilha. Principalmente quando eu vou assim, em loja de quadrinhos. Tem várias assim, na estante, assim, no display. Me ensina a fazer isso. Um canal alimentado por haters. É só pegar um filme bom e falar mal com cara de autoridade. E há um equívoco gigantesco de ter colocado aí o tal de Marlon Brando como o Dom Corleone. Você vê caricata a interpretação dele. É meio automático. Esse parque dos dinossauros é uma viagem, né? E aí o cara querer dizer que a gente vai ter esses bichos num parque como se fosse um Disneylândia. É uma viagem tão grande que eu não consegui me conectar. O tal de Travis Bickle, o cara é um esquerdista anarquista, sabe? O cara só quer causar baderna e destruir tudo, cara. Por que você pinta as unhas? Essa pergunta é tão idiota, mas eu recebo tanto ela nos comentários que eu vou responder ela com outra pergunta. Por que que você tá vestindo essa camisa que você tá vestindo agora? Por que que você tá usando esse tênis que você tá usando agora? Por que que você tá usando esse cabelo do jeito que você usa agora? Por quê? Por quê? Por quê? Foda-se! Ganhou like só por causa do Huawei, trinquei de rir. Socorro! Socorro! Você não gostou de Batman vs Superman, não gostou de Esquadrão Suicida e é fã da porra da Marvel. Vai a marda! Uma fanboy até. Sabe como eu imagino fanboy da DC assim? Esse Ricardo aí já assumiu a sua sexualidade ou ele extravasa a sua frustração criticando a DC? Ué, você não sabia que DC é a sigla de Daru... Mas Ricardo, quando a gente chega num filme desses, o que vale é o coletivo. Entendi. Cara, não quer dizer que tem poucas diretoras famosas que Hollywood é machista. Mulheres não tem a mesma oportunidade lá não, cara. Quer dizer que os homens se interessam mais em ser diretor de filmes do que mulheres. É igual futebol, que homens se interessam mais. Por isso tem mais diretores homens em Hollywood. Como você é burro... Aprenda com o Omelete. Omelete, me ensine os seus segredos. Mas não é intensivo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que me acompanham há tanto tempo aqui no Território Nerd. Cinco anos, contando aí os dois canais. Muita gente migrou, muita gente me acompanha desde a época que eu fazia o vlog, cara. E claro, são 100 edições do Calabouco Ricardo, que é esse programa principal aqui. Mas são mais de 500 vídeos que eu já fiz de lives e de gameplays e de programas de unboxings. Todas as coisas que eu já tentei fazer aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham. Porque eu apoio, cara. Eu recebo tantas mensagens tão bacanas. Tem muito hater, como a gente brincou aqui. Mas eu recebo as mensagens da galera que, sabe, dá força e pede pra voltar e pede pra fazer conteúdo. É muito legal, cara. Eu leio todos, tento responder a maioria. É muito difícil. Mas eu fico muito feliz. E a mensagem de vocês, o apoio de vocês, muda as coisas, cara. Eu sempre falo isso. Você apoia o cara que cria o conteúdo que você gosta, sabe? Seja um youtuber, um podcast, alguém que escreve um texto que você gosta. Alguém que tira umas fotos que você gosta no Instagram. Apoia, cara. Vai lá e fala, pô, que foda. Eu gosto disso que você faz. Porque a gente aqui, do outro lado, a gente não tem contato, sabe? Eu não sei quem são vocês aí do outro lado. Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Então é uma maneira de eu saber quem tá do outro lado e que vocês estão curtindo também. E como eu sempre digo, esse canal não tá tão cedo de terminar. Eu jamais, acho que eu jamais vou parar de produzir conteúdo pela internet. Porque eu amo fazer esse negócio. Eu amo falar sobre cultura pop. E eu espero poder contar com vocês aqui pelos próximos vídeos, pelos próximos anos. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. E até lá. Tchau!